Conde, agradeço e te peço licença para que uma apresentação do seminário será melhor feita pelo Cárcio que o Zé Dirceu, porque eu fui praticamente um convidado por eles, e na última hora designado como o representante do Instituto Lula. Eu sou um dos seus fundadores, ainda quando ele era governo paralelo ao Instituto Cidadania. Mas eu não quero perder a chance de dar uma reforçada no que esses companheiros falaram, porque o nosso programa é assistido basicamente por militâncias. Então, o uso adequado que o Tárcio já fez da palavra social-democrata, esquerda, eu sei que já provoca algumas urticárias em tradições antigas, etc. Então, só como apontes históricos, o fundador do Partido Social-Democrata Alemão foi Engels, o Marx não participou porque ele já tinha morrido, e o Partido do Lenin se chamava Partido Operário Social-Democrata Russo. E muitas formações políticas tratam a social-democracia simplesmente como traição. Então, traição é um momento do parlamento alemão que aprovou os créditos de guerra, a Primeira Guerra Mundial, contrariando a posição operária de não se meter numa guerra interimperialista. Mas a social-democracia é uma estratégia, como foi dito aqui, de participação do movimento sindical, da classe operária, da classe trabalhadora, por dentro das instituições. E o próprio Lenin tem uma passagem de que é preciso participar dos mais reacionários parlamentos. Bom, quando o PT nasce, ele mistura origens como a desses três que visitam o Conde hoje. O Zé Dirceu da dissidência do Partido Comunista em São Paulo, que eu também virei área próxima. O Tarso Genro, como o PCdoB, depois PRC, eu também, a LN, o Zé Dirceu esteve ali rapidamente e foi molipo principalmente. E temos muito orgulho de tudo o que fizemos, mas, para manter coerência, é preciso mudar, porque esse mundo mudou muito em cinco décadas. E, nesse sentido, há um especialista no tema, chamado Adam Schwarzsch, que é um polonês radicado nos Estados Unidos, que ele fala que a participação no parlamento molda as forças de esquerda que vêm para o parlamento. Eu gosto da palavra molda porque não é uma palavra degenera, destrói, corrompe, molda, adapta. Porque quem está no parlamento tem que negociar com as forças mais conservadoras. Vamos lembrar, e termino, que nós estamos nos reunindo aqui em meados de agosto e esteve muito perto de um presidente da República ser Jair Bolsonaro. esse que ontem teve a cabeça pisoteada por uma confissão que começa a ser melhor conhecida hoje, dizendo, olha, era um vendedor pé de chinelo de joias do Tesouro Nacional. Esse mito, essa figura grandiosa, conquistou metade do eleitorado, metade do eleitorado. Então, assim, para onde a esquerda avança? Não, depende sempre do balanço de forças. E com esse horror dos últimos anos, esse sujeito, o Lula venceu a eleição por pênalti no último minuto do segundo tempo e por ser uma liderança absolutamente histórica, excepcional dessas que as nações geram um por século. Então, isso é fundamental, quer dizer, ir mais para a esquerda ou menos não depende da vontade e eu, muitos de nós, saímos da cadeia orgulhosos da nossa resistência, mas conscientes de que nós tínhamos nos distanciado da vida regular do povão. É o chamado vanguardismo. Então, isso está presente. Eu quero terminar, fazendo uma menção ao caso brasileiro que eu vi no seminário se repetindo na América Latina como um todo. Por exemplo, tem eleição na Guatemala domingo e com chance de uma centro-esquerda ou um centro-moderno reaparecer. Por outro lado, o que acontece na Argentina no final de semana anterior é dramático e é terrível. Notícias dessa semana falando em racha entre o presidente da Bolívia e o Evo Morales. Então, ou nós adquirimos a consciência dessa unidade e uma coisa que eu gosto muito de lembrar é que grandes companheiros nossos se opuseram publicamente à aliança de Lula com Alckmin, que eu simplesmente considero o elemento mais decisivo na estratégia de Vitória. Porque o pouco que o Alckmin possa ter representado em termos de votos é o que poderia ter deixado o Bolsonaro com seus crimes eleitorais todos, Polícia Rodoviária Federal, compra de votos, gastos de bilhões, etc., poderia ter vencido. Então, o nosso programa hoje, eu nem sei se existiria, Gustavo, ou se existisse, ele seria muito mais cauteloso. Então, de novo, nós assumimos agora a condição de uma geração vitoriosa, fomos derrotados em 64. Resistimos. Conseguimos, ao longo de 25 anos de construção, pelo menos a partir de 75, 74, a vitória de Lula. Fizemos o melhor governo da história desse país. Afundamos no fascismo mais terrível e surpreendente, eu mesmo não esperava, e agora, de novo, estamos vitoriosos e termino dizendo, donos da agenda. A agenda, quem produz hoje é Lula, programas sociais, é o Fernando Haddad e, de justiça, Flávio Dino. Flávio Dino, porque as operações têm um brilhante desempenho da Polícia Federal, investigações, e é preciso desmontar o ovo da serpente, porque os anos recentes mostraram que nós temos no Brasil uma elite escravista, com grande proximidade e abertura para o fascismo e isso exige grandes alianças como o Seminário produziu. Câmbio. Música 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 Música